A fala do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui da família, abençoada IPDA. Sou teu irmão em Cristo, Pastor Eustáquio Correia. Estou aqui, amado, convidando a todos para prosseguir conosco em mais um ano da campanha de oração a favor da família. E você, amado, e você, meu irmão, e você, minha querida irmã, com os nossos convidados, vamos para o vídeo de oração. Glória a Deus, Senhor nosso Deus, nosso Papai querido, Pai soberano. Estamos, ó Deus, na tua presença em oração, apresentando as famílias, Senhor. Grande e poderoso Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor, Eu venho interceder neste momento maravilhoso. Estamos te suplicando, estamos, ó Pai, apresentando as famílias nas tuas mãos. Quantas pessoas enfermo, quantas pessoas desempregado, quantas pessoas, ó Deus, sem força de invocar teu nome. Mas peça-te agora, em nome de Jesus, que vai o abençoando. Intercede, ó grande Deus, dá o livramento, Senhor. Repreende a fúria do inimigo contra este homem, contra esta mãe, contra este adolescente. Meu Deus, meu Deus e meu Pai, santo, 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 o Senhor é santo, o Senhor é divino. O Senhor tem poder para o abençoar. Vem interceder neste momento, ó Pai, momento maravilhoso de oração, que estamos na tua presença, Senhor, clamando, ó Pai, pedindo a tua proteção, pedindo ao Senhor o livramento para a família. Livra esta família que está comigo nesta oração. Daí a proteção para a família deste irmão, desta irmã que está conosco, nesse propósito de oração. Meu Deus, meu Deus, meu Pai, ó Deus poderoso, cremos, Senhor, na tua resposta. Cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso. Cremos, ó Deus, na resposta do Senhor. Venha, ó grande Deus, venha operar milagre. Venha abençoar todos que estão cansados ou oprimidos, Senhor. Ó Deus, vai tocando, vai tocando nos problemas, nas enfermidades, repreendendo, Senhor, todo mal. Pai de misericórdia, cremos, ó Deus, no poder da oração. Cremos, ó Pai, no poder da tua palavra. Venha o Espírito Santo manifestar o teu poder, manifestar a tua glória, abençoando os enfermos, abençoando, Senhor, todos que estão conosco nesta campanha, a favor das famílias, campanha de oração. E a oração movem as tuas mãos. Ô meu Pai, obrigado, Senhor, mas por esta oportunidade de estar te clamando, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Jesus.